A América Latina tem 167 milhões de pessoas em situação de pobreza, o que corresponde a 28% da população. Os dados são de um estudo da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, e a conclusão é que o processo de redução de pobreza ficou estagnado. A pobreza na região se mantém estável desde 2012, mas a extrema pobreza teve ligeiro aumento de 11,7% para 12% de 2013 para 2014. No caso da extrema pobreza ou da indigência, como também nós chamamos, é a questão também dos preços relativos, o aumento dos preços dos alimentos em vários países que proporcionaram esse resultado. No Brasil, a pobreza caiu de 18,6% em 2012 para 18% em 2013. Já a extrema pobreza aumentou de 5,4% para 5,9%. O país tem 34 milhões de pobres e 11 milhões em situação de extrema pobreza. Entre os países da região que registraram significativa redução da pobreza estão o Paraguai, de 49 para 40%, a Colômbia, de 32 para 30% e o Peru, de 25 para 23%.